E aí, seus, era pra reagir a um vídeo, mas tá reagindo a outro, suave moleque Meu nome é Guilherme 13, madafaca, aí vai começar um react boladão, trazendo aí Tava bom, mateca e teto, certo? Acho que ia sair bala azul, mano Era clipe, não sei o que, aí, pum, não sei o que aconteceu Saiu esse aqui, é o que a gente vai reagir, certo meu irmão? Então, rápido, já deixando um alto para a sincronia primordial Salve, Jimmy, salve, Robert, 1, 2, 3, Z Ah, quero ver Dois brabo Em cima de mim, ela tá Tava bom, sem você, nem vou passar pra te ver Só tu liga na TV, que eu vou dar de cartilho Joga a mão pra mim ver, anel rosa pra beber Tavo só, cara, rapaz Se você quiser mais um pouo Esse mundo já tá roux Geraleta nosso corpo Pela mais doce que cor Se reflete no conforto Onze e meia, sei que cor Isso tudo é muito poor Da que nós ouve o pipo Da que nós ouve o pipo Oh, oh, yeah Ninguém me passou, yo, e eu tô voando, baby Só cala a boca, cê bebe e estoura O show deu sora, o tipo coda Jaqueta fora, cê quer minha boca Esse pocket te devora, no meu colchão tu mora Hoje meu bolso tá maior, porque foi long day Essa mina é curião, e quer saber meu real name Eu vou te pegar sim, mas espera a sua vez Não tem com calma, bebê, que é que adora seu jeito Bota a mão nessa parede pra tu segurar Segura, segura em cima, sua perna vai cansar Dois de teu ex, vem querendo me seguir no bar Só porque ele não te deu, o que eu cansei de te dar Show em chão, o mundo tá em chão Quando você me arrona, eu ia dançar Em cima de mim, eu tava bom Sem você, nem vou passar pra te ver Só tu liga na TV, que eu vou dar de cartilheiro Joga a mão pra mim ver, anel rosa pra beber Joga mais um pouco, esse mundo já tá roux Geralita no socorro, ela manda esse que couro Se refresca no sufo, 11 e meia, sei que couro Isso tudo é muito pouco, daqui nós ouviu pipô Daqui nós ouviu pipô Joga só ganja na minha seda Essa mina adora mexer com minha cabeça Então desce lento, sobe que cavalo empina Você desse jeito fez subir minha carabina Eu sei que tu gosta, quando eu boto tu fascina E pra eu ser rico, falta dois paletons Sem tempo pra pico, pico, até quem amigou Pico, quer parte meu coração, você é só comigo Ah, nesse céu azul Eu sigo voando mais longe dos urubus Andando de Lamborghini com a gostosa de biquíni Tiro a bala de Granfini, tem disposição pra vir me ver É, ô, drink azul É, ô, babalô É, ô Vem comigo que eu te mostro infinito Em cima de mim Tava bom Sem você Nem vou passar pra te ver Só tu liga na TV Que eu vou dar de quartier Joga a mão pra mim ver Anel rosa pra beber Ah, nóis De cara mais um pô Esse mundo já tá rô Geraldi tá no socorro Ela é mais doce que cor Te refresca no sufo Onze e meia seco Isso tudo é muito pô Daqui nós ouviu pipô Daqui nós ouviu pipô Essa bunda ela me deixa vô Carai, foda demais, mano Dirigido por Douglas Kinesse É isso mesmo Satisfação total Cê é louco, mano Mano, o Mateca é muito sinistro Ele que meio que comandou esse som assim Tá ligado? E foi uma participação assim do teto Caralho também Melodia não tem nem o que falar aí, mano Os irmãos desenrola demais Refronzada, mano Tem uma parte ali do Mateca Que ficou, mano, tão foda Cê é louco Do sold out ali, mano Nossa Ele fala assim Então cala a boca Cê bebe soda Nosso show deu sold out Tá ligado? Fez esse Meio que essas palavras parônimas Assim, é um trocadilho também Com sold out E sold out Tá ligado? A pronúncia ali Ela é bem parecida, mano Cê é louco, mano Mateca quebrou demais Esse instrumental aí também, mano Vai falar o quê? Olha, meu Deus Benny Hanna Boy Dracos e Ei, Chique What are you doing? This is fire, bro Caralho O Chique tá foda, irmão Satisfação total Não sei nem quem vai ver isso Mas aquele som lá que eu tenho com o Ale Que vai sair Ale, Leviano e Brandão E eu Produção é do Chique, mano Moleque que eu admiro pra caralho aí, mano E tá mandando várias aí, filho Tá aí lançando vários hits, mano Que é muito bom o instrumental Bala demais Fica aí meu salve aí, Chique Fica meu salve aí também Para o Benny Hanna Boy Eu vi esse negócio aí Acho que no Instagram Aqui no No YouTube aqui do Mateca Tá só Benny Hanna E Dracos, né? Sabe o Dracos também Que o Dracos Porra, dispensa aí comentários, né, meu irmão? Daquele jeito Então Parabéns aí pelo instrumental, rapaziada Quebraram tudo Cê é louco A direção aqui do videoclipe, mano Foi Douglas Kines e Vitor Vareto também aí Salve Vitor Vareto Satisfação total Cê é louco Esse clipe aí que ficou muito doido, mano Ali como se eles fossem gravar uma parada Ou tirar uma sessão de fotos E tipo todos os tripé ali mesmo Foda-se Eu gosto muito dessa Dessa linguagem Dessa parada aí, mano De você mostrar as coisas que tem no estúdio Não só tipo a parte branca mesmo do estúdio Ali pra você tirar as fotos Ou filmar Tá ligado, mano? Então essa é a pegada Satisfação total Rapaziadinha Vou gravar mais aqui Que, mano É foda, né? De vez em quando os caras Não lançam nada Aí de repente resolvem lançar Todo mundo de uma vez E o bagulho é esse Firmeza? Ficam essas minhas considerações aí Meu salve Pro Teto Pro Mateca Demorou? E esse convite bolado Pra você ir dar aquele confere Aquele Fortalece lá Tava bom Mateca e Teto Firmeza? Deus abençoe E tamo junto Se você curtiu isso que aconteceu aqui Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí nas redes sociais aí Que o movimento acontece, meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais reacts Em breve tem mais análises Daquele jeitão, moleque doido É nóis É nóis É nóis É nóis